Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vim trazer aqui pra vocês, é, mostrar mais um pouquinho, né, mais detalhes desse conjunto, desses conjuntos que eu vou fazer. Escolhi duas modelagens, né, diferentes, pra ver como que vai ficar. Aí, eu vou fazer as combinações e vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vou trazer aqui pra vocês. Olha, gente, aqui eu coloquei essa renda aqui, pra dar melhor pra vocês verem. Olha, olha o detalhe dessa renda, gente. Gente, corre lá na Munde, gente, tem muito, tem muita renda na promoção, viu? Chama, gente, Munde Aviamentos, tá? Não tenho parceria com elas, viu, gente? Tô indicando porque é um lugar que eu conheço, né, que eu moro perto e eu aproveito pra comprar lá, que também é barato, tá bom? E uma pessoa que me perguntou o valor do kit, foi eu que fiz esse kit, tá? Porque eu não comprei ele todo, completo, comprei só o que eu precisava, né? É questão, igual eu falei com vocês, de lacinho, a minha filha faz lacinho pra calcinha, pra lingerinha em geral, né, gente? Ela faz lacinho, então eu nem comprei, não. E algumas outras coisas também eu não comprei, só comprei mesmo o necessário, tá? E minha dica é essa pra vocês também. Compre o necessário básico, né, vamos aproveitar esse Natal. Eu já tô bastante atrasada e eu vou tentar fazer com o mais rápido possível, pra poder trazer aqui pra vocês tudo direitinho, tá bom? Aí eu vou postar também o vídeo dos cortes, né, que eu gosto de postar o corte primeiro, depois eu posto a costura. Então, eu vou trazer aqui pra vocês até a parte do bojo, detalhinho, eu vou tentar colocar mais detalhe, vou tentar também... Pra não agarrar aqui pra vocês, tá bom? Então, é isso.